Eu quero saber por que a maconha é ilegal Se ela é uma prata é uma erva natural Eu quero saber por que a maconha é ilegal Se ela é uma prata é uma erva natural Maconha mata menos do que açúcar e sal Maconha mata menos do que açúcar e sal Muita excesso de sal te faz mal Muita excesso de açúcar te faz mal Mas se fumar maconha é... DJ Mandrake, 100% original Eu quero saber por que a maconha é ilegal Se ela é uma prata é uma erva natural Eu quero saber por que a maconha é ilegal Se ela é uma prata é uma erva natural Maconha mata menos do que açúcar e sal Maconha mata menos do que açúcar e sal Mas se fumar maconha é... Mas se fumar maconha é... Ela tá na goma do Mandrake que lá tá vazio Se envolve com os quebrada, se envolve com os quebrada, se envolve com os quebrada, se envolve com os quebrada... Menor que manda pra ela, só aspiram essa peca E joga pepeca no baile, pros trafica da favela E joga pepeca no baile, pros trafica da favela 17 no pega, 17 no pega Ela jogando a rabadela nos didis da favela Ela jogando a rabadela nos didis da favela Ela jogando a rabadela nos didis da favela DJ Mandrake, 100% original Eu quero saber que a maconha é ilegal Se ela é uma prata é uma eva natural Eu quero saber que a maconha é ilegal Se ela é uma prata é uma eva natural Maconha mata menos do que açúcar e sal Maconha mata menos do que açúcar e sal Maconha mata menos do que açúcar e sal Mas se fumar magoar Tu era alcança mal Chame ela pra treta, ela não existiu Cola na goma do Mandrake que lá tá vazio Cola na goma do Mandrake que lá tá vazio Se envolve com os quebrada Menor que mandar pra elas, pras piranha sapeca E joga pepeca no baile, pros trafica da favela Dezessete no pega, dezessete no pega Ela jogando a rabadela nos didis da favela Música 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 Música